Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover, palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz, a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar, a palavra teimoseia. Se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Pega o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar, a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover, palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz, a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar. A palavra teimosia. Se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza Vamos pra rua gritar A palavra utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover Palavra sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra Se a gente desanimar Eu vou colher no pomar A palavra É emocia Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra Tirania Pegue o tambor e o ganza Vamos pra rua gritar A palavra utopia Tirania E se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra A palavra Tirania Pegue o tambor e o ganza Tirania Vamos pra rua Vamos pra rua gritar Vamos pra rua gritar A palavra utopia Tirania E se acontecer afinal E se acontecer afinal De entrar em nosso quintal Tirania A palavra Tirania Tirania Pegue o tambor e o ganza Pegue o tambor e o ganza Tsc controlling Tsc 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 Tsc